Bom dia, 11 da manhã não é bom dia, mas vamos tomar um chimarrão aqui para dar uma acordada. E os mercados acordaram excêntricos, enigmáticos, começaram em queda, abertura de queda, DI em alta e a gente já vê a bolsa virando. E dólar também em alta. E dólar também, então ninguém decidiu, está tudo em alta. Está tudo em alta, sobe dólar, sobe DI, sobe bolsa, sobe tudo. Não tem mais parâmetro. Não tem mais parâmetro. Até porque o navio lá fora agora está boiando. Bom dia, Kleber Falketti. Bom dia, já ia começar falando. Bom dia, bom dia. Não é o Vacaria, mas é o Casagrande. Eu tenho um de Casagrande com Vacaria, me chamo de Vacaria. Casaria? Casaria. Chama de Casaria, bota para lá. Bota para cá. É, bota no canto, só para sair do meio aqui, senão fica aqui. Casaria, Casarande, Macaraza. A turminha vai entrando aos pouquinhos, vão dando bom dia para a gente, né galera? Bom, notícias do dia, o barco boiou, é que pegaram o Uno Mille, aqueles com a escada em cima e botaram para puxar. Daí amarrou ali no Uno Mille e daí vai embora. Puxa com o Uno Mille e daí vai embora, entendeu? O Uno Mille com a escada em cima, o Uno de firma, puxou com o Uno de firma, cara, foi. Levantou e foi embora. E o que acontece? O petróleo já começou a cair, né? O petróleozinho começou a cair. Essa semana, hoje, tem uma votação maluca também, tem uma notícia do dia aí que pode ser importante, que é estão querendo enfiar uma pedalada fiscal no Bolsonaro. Vocês não lembram essa aí, não? Sim. Vi, vi. Estão tentando enfiar uma pedalada fiscal nele porque o relator do orçamento deu uma erradinha lá e agora o Bolsonaro está com a escolha de Sofia ali, né? Por quê? Porque os gastos obrigatórios, ou ele vai errar os gastos obrigatórios ou ele vai furar o orçamento. E aí? Os dois não podem. Então ele vai ter que fazer uma emenda, um projeto de lei e aí vai ficar na mão do Congresso. Se não está com o impeachment dele. Ele está sentado em cima do impeachment. Se ferrou. Se ferrou. Cara, isso aí. E eu pensei que o mercado ia azedar hoje por causa disso, não deu bola. Mas o mercadinho, até para... A galera acho que já entrou, né? Dá para começar falando de mercadinho. Era legal, daqui a pouco, botar na tela, Juliano. Exatamente há 12 meses atrás, há um ano, a bolsa, o DI, estava nesse patamar de hoje, o dólar estava um pouco mais baixo que de hoje e a bolsa caía 40%. Está fazendo um aniversário hoje. Exatamente há um ano depois, o dólar está mais alto que março do ano passado e a bolsa está subindo no mês 4,5. E o número de mortes, como eu já falei, explodiu. O que antes era 100, morreu 100 pessoas por dia no Brasil há um ano atrás, agora morrem 3.000 e meia pessoas. Só que tem um dado positivo, como eu falei, que o mundo vive de expectativa e a bolsa, que lá em São Paulo a média móvel, agora a gente virou moda falar de média móvel, não é mais só cursinho de bolsa. A média móvel... É novo! A média móvel de atendimento de casos por problemas respiratórios está diminuindo em São Paulo por causa da vacina que está se acelerando. Então calma. A gente está falando que parece que o mundo vai acabar, né? Não, vacinaram um milhão de pessoas no domingo, eu acho. Um milhão no domingo, a gente é bom de vacina no Brasil, a gente demorou para pegar a vacina, mas a gente tem um dos melhores sistemas para vacinar pessoas no Brasil. A gente é bom de vacina porque o país era uma merda, tinha um monte de doença, varíola, tuberculose, tudo, nós somos bons de... Malária. Malária, nós somos loucos de bons de vacina. Não tinha vacina para vacinar, mas agora que tem vacina, está começando a ter vacina, né? Temos bem, temos bem. É, acho que vai rápido, depois que tem o suficiente, deve... Ah, ninguém aguenta mais, né? Então, como a borseta vive de expectativa, né? A bolsa... Opa! A bolsa... Cuidado! Cara, esse aumento da vacinação era para hoje ter uma queda bem mais violenta na bolsa, né? Porque tem uma queda. A bolsa está sumindo, né? Na cidade de Lays, aqui que meus pais moram, estão vacinando 69 já, na idade 69. Então em São Paulo, outros lugares já devem estar 68, 67. Tem alguns lugares que já estão no 69 e já na segunda dose. Esse aqui não é o meu grau. Não, esse aqui é do Macari, é porque, cara, eu acho que ele fica gravando. Mas por que que gravou o gráfico do Macari aí não, meu? É uma loucura. Ó, lembrando, não vão embora, que no finalzinho eu vou passar, eu tenho sete papeizinhos que eu estou olhando para mim, tá? Então faça o contrário daí, tá bom, pessoal? A galera ia ouvir. Ah, não, agora eu entendi, eu estou meio lento, eu ia dizer que legal, não? Bom, pô, tem sete papeizinhos que eu estou olhando para mim para a semana, agora que eu trouxe de primeira mão para vocês, é o que eu vou olhar para mim, tá? Quem sabe eu boto no Twitter se eu comprar. Pô, teve gente até de São Luís do Maranhão ali. São Luís do Maranhão. Boa, é perto? É perto. É perto aqui, né? Na câmera. Então, assim, a gente está afunilando no Bovespa ali, né, Cat? Fala, ó, afunilandinho no Bovespa. O que que não pode perder? A aulinha do professor Pardal, de análise técnica, não pode perder, está fazendo, ó, fundo, cada vez os fundos mais altos. Os três últimos fundos aqui, ó, um, dois, três. Então, cara, se perder esse fundo, pode ser que ele... Água mola e pedra dura, isso não está escrito no livro, né? Água mola e pedra dura, não vai até que fura. Pode ser que vá para o topo máximo do Bovespa, porque está afunilando, mas é um triângulo. E eu e o Cat, a gente sempre gosta de falar de fundamento de análise técnica, ó, ó, ó. A gente pode dar o racional, né? Ó, isso aqui tiraram meus gráficos, mas tudo bem. Ó, tendência primária, alta. Alta. Tendência secundária. Aí, ó, um monte. Baixa. Baixa. Tendência terciária. É o vaca, oscilando. Então, ó, tendência primária de alta, secundária de baixa, terciária de alta. Agora, se a gente romper aqui, ó, nós vamos... Pode andar. Vamos voltar, vamos sair da secundária de baixa. Porra, daí tesão, né, piá? Aí tu... É um escurinho. No Paraná que eles falam tesão, né, piá? Tem alguém do Paraná aí que pode confirmar, porque o pessoal não achar que eu estou falando palavrão. O pessoal do Paraná fala tesão, né, piá? E aí pode voltar lá nos 118 mil pontos, né? Então, pode. E assim, vale monitorar, não torcer, né? Vale o desame, né? É o líder do seu par d'água, né? Já não serve. Ó, vamos aprender a monitorar, não a torcer. Mas tu acha que vai o quê? Eu não acho. A hora que eu romper, vai. É, a hora que eu romper, vai andar. E isso aqui, cara, é um papo bem... Vamos voltar pra cá. Vamos voltar pra cá. Aqui tem um papo... Tem um papo duro aqui pra falar pra tu. Que é o seguinte, ó. A gente tá num momento... Um momento sensível. E eu queria chamar os meus... A turma que nos segue aqui... Pro seguinte, ó. Deixa eu conferir se eu consigo botar o meu zap aqui. Enquanto eu boto o zap, eu vou falando pra vocês. Eu tenho um gráfico... Tava com uma discussão com o Ettore hoje de manhã. O Ettore é o gestor do EKI Macro, né? E é com quem eu bato meus papos de macro, obviamente. É com quem eu bato meus papos de macro. Tô aqui botando o WhatsApp Web ali. E a ideia é a seguinte, ó. A gente tá com uma possível... A turma tá esperando uma inflação mais alta nos Estados Unidos. Última vez que isso aconteceu, uma expectativa de inflação mais alta, não aconteceu. Eles esperavam que o pós-2008 acontecesse uma inflação mais alta nos Estados Unidos, né? Então, não aconteceu essa inflação porque os bancos estavam com aquele monte de dinheiro, mas não colocaram na economia, né? Eles pegaram o Basileia deles, que é o quanto que eles poderiam alavancar o seu dinheiro, e alavancaram menos. O dinheiro. Como disse o Patrick Menas. Menas. É, não teve... A velocidade do dinheiro não foi tão alta, né? Então, o que aconteceu? Não rolou inflação no pós-2008, né? Qual é a nossa... Primeiro, eles enfiaram um monte de dinheiro na economia pra conter a crise. Toda vez que tu enfia um monte de dinheiro na economia, tu corre o risco de gerar inflação. Depois de 2008, não gerou a inflação. Porque os bancos foram subindo a velocidade do dinheiro devagarinho. Muito bem. Agora, a turma tá com medo de novo da inflação. Opa! Tá com medo de novo. A expectativa de inflação tá bem alta. Inclusive, nós estávamos trocando justamente essa ideia, eu e o Héctor. Eu vou mostrar aqui pra você. Essa... A expectativa de inflação. Qual o problema disso? Que se rolar mesmo inflação, ó, se rolar mesmo inflação, vocês estão vendo isso aqui, ó. Isso aqui é... Depois de 2008, a expectativa de inflação foi lá em cima. E ó como é que tá indo agora, ó. Lá em cima. Isso faz com que o governo americano se rolar essa inflação. Isso aqui não é inflação. Isso aqui é expectativa de inflação. Se rolar essa inflação, o governo americano tem que subir o juro deles. E daí, se o governo americano sobe o juro deles, o que nós temos que fazer com o nosso juro? Subir também, porque a gente não pode ficar com o juro baixo se o governo americano tá com o juro alto. E se a gente não fizer isso, o que acontece? O dólar ainda vai mais longe. Então, a gente vai ser obrigado a subir juro. Se a gente é obrigado a subir juro, ferra com as nossas empresas, porque o custo de captação do dinheiro fica mais alto. Então, isso tudo é muito ruim. E o grande medo que existe nos mercados hoje é que aconteça o que aconteceu na década de 80. Na década de 80, devido a muita impressão de dinheiro, as pessoas ficaram com medo do dinheiro. Rolou uma puta de uma inflação de ativos, o que acabou com os mercados. Muita inflação. Então, hoje, o medo que existe é esse. É o medo de que as pessoas desistam da moeda. Fiquem com medo de ter moeda e passem a comprar ativos feitos loucos. Comprar ouro, comprar imóvel, comprar coisas. Até carro. Bitcoin, o caramba. Então, esse é o grande medo que tem agora. Por isso... Poxa, Juliano, mas eu li no Twitter, não sei se é verídico, mas parece que 42% do dólar em circulação no mundo foi impresso nos últimos 12 meses. É verdade. Então, esse é o grande risco. O grande risco é que se esse dólar ficar nos bancos, ok, como aconteceu de 2008 para frente, os bancos pegaram esse dólar, botaram no caixa e ficaram com ele aqui. Impulsou. Agora, se impulsou nos bancos. Se esse dinheiro for para a economia, pode ser que dê inflação nos Estados Unidos. E daí, nós estamos ferrados. Que daí vai ser igual à década de 80. Vocês lembram da década de 80? Década de 80 foi o pandemônio. Para você aí que é um pouquinho mais jovem, pergunte para os seus pais como é que foi a década de 80. Foi a pior das décadas da história no Brasil. O cara saía correndo para comprar cigarro, no dia já era mais caro. Era a década perdida. Foi a década perdida. Então, esse é o grande perigo. Dito isso... Dito isso, não se alavanquem demais em Bolsa. Ou, se forem comprar Bolsa, comprem um pouco de ativos reais. E comprem também empresas que são exportadoras de commodities. Por quê? Dólar alto, quem se dá bem? Quem exporta commodities. A gente deve estar entrando num ciclo de alta das commodities também. Então, se quer comprar mais Bolsa, tenha um pouco, pensando daqui para frente, se você for se alavancar muito em Bolsa, tenha ali um pouquinho de vale, tenha um pouquinho de celulose em papel, compra fundo imobiliário de tijolo. Ou seja, vamos ter ativo real. Ainda, se for pensando na renda fixa daí, compre coisas atreladas à inflação. Porque se der inflação nos Estados Unidos, vai dar aqui. E é interessante que você tenha alguma coisa que seja inflação mais. Cara, aproveitando esse teu gancho de comprar diversificado, vale lembrar que acabando o março é rebalançamento do Ibov. Carteira teórica do Ibovespa vai rebalancear agora. É quarta-feira, acaba o mês, se eu não me engano, dia 31, hoje é 29, e vai ter o rebalançamento. Então, vale a pena, de novo, é mais do mesmo, né? Sempre manter a carteirinha rebalanceada. E o Ibovespa rebalanceia a cada três meses. Então, você que não rebalanceou a sua ainda agora, final de março, bate um fio lá para o teu assessor e pergunta para ele como é que fica o rebalanceamento para o próximo trimestre. Daqui a pouco vale a pena comprar um ourinho, compra um ourinho aí também para levar, para carregar. Não vai seco na bolsa agora, tá? Sim, cuidado para não ir seco na bolsa. Ah, mas quando que isso vai acontecer, Juliano? Não, pode ser que demorem, mas eu já estou começando a alertar vocês do que pode acontecer mais para frente, tá? A gente vai ficar monitorando lá a inflação nos Estados Unidos, né? E a inflação no Brasil, a gente está falando ano contra ano, deu 5,5 semana passada, saiu. Ou seja, já aumentou um pouquinho. A nossa inflação, já está 5,5. Então, a Selic? O Gerardo Powell, que é o presidente do Banco Central americano, ele diz que vai fazer de tudo para que não mexa no juro antes de 2023, que é quando eles acham que tem que começar a subir. Então, assim, por outro lado, tem uma outra teoria. Isso é uma teoria, eu falei da teoria ruim. Agora eu vou falar da teoria que é a favor dos mercados. A teoria a favor dos mercados é de que essa inflação agora é uma questão de hiato de produto. Pesquise aí no Google, hiato de produto. Eu não ouvia isso há 20 anos. Estudei um livro de economia, hiato. Hiato de produto. Então, hiato de produto quer dizer o quê? Com a questão, o Covidão lá atrás começou. China ficou 3 meses parada, daí depois o resto do mundo ficou 3 meses parado, desencaixou a produção com a entrega. Então, a gente ficou quase 6 meses que a produção industrial ficou lenta, porque a turma também tirou, parou de produzir, né? Porto da China ficou fechado o mês, cara. Ano passado. A gente parou de produzir, faltou produto. Quando falta produto, e você aí que tem indústria, etc e tal, sabe disso, que faltou matéria-prima. Quando falta matéria-prima, o que acontece com o preço da matéria-prima? Sobe. E quando falta, mesmo o produto acabado, quando falta, quem tem, faz o quê? Sobe o preço também. É em cadeia. Cadeia produtiva. Então, até arrumar esse ato de produto aí, essa inflação vai ficar um pouquinho pesadinha, mas dado que o consumo não está tão forte devido ao Covid, é só uma questão de ato de produto assim que a turma começar a produzir, arrefece a inflação. Então, é essa teoria, é a teoria número dois agora, é a teoria de que só vai dar esse ganchinho de inflação agora e depois já cai devido ao hiato de produto. A hora que fechar o hiato de produto, o que acontece? Arrefece e as empresas vão embora e a bolsa porra. É o que o pessoal estava falando do navio encalhado, estava falando que o preço do petróleo ia explodir. Cara, é momentâneo, está duas semanas parado. Então, agora, esse é o... Agora, o que vai acontecer? A ou B? Vai acontecer a teoria da inflação de ativos ou a teoria de que a gente vai... Não vai ter inflação. Não vai ter inflação, os juros vão conseguir permanecer muito baixos muito tempo. Isso é muito bom para a bolsa. Então, é um dos dois. Então, na dúvida, não vai ao in nenhum das duas teorias. Tenha um pouquinho de ativos reais e tenha um pouco de bolsa também. Um pouco de cada um e olho atento. Então, qual dos dois? Metade dos economistas está de um lado, metade dos economistas está do outro. E agora? Quem vai acertar? A gente não sabe. A gente tem que estar preparado para os dois. Então, tenha um pouco de ativos reais. pô, mas eu não tenho dinheiro para comprar um apartamento, um segundo apartamento para mim. Compra fundo de tijolo ou compra empresa exportadora de... Já que eu quero ter bolsa, compra empresa exportadora. Compra Vale, compra Aracruz, compra... Sei lá o quê, entendeu? Quem exporta? Compra as empresas de celulose e compra Vale. E compra, quem sabe, até Petrobras. Então, essas aqui você continua na bolsa, mas você tem alguém que é um pouquinho mais defensivo. Pô, compra um pouquinho de ouro para a sua carteira. Compra uns fundos de tijolo. Pô, daí você está mais tranquilão, entendeu? Até fundo imobiliário está no valor econômico hoje que tem aí... Acho que vai ser a maior oferta da história esse ano de IPO. Olha, isso era que liberou agora o canal. Que legal. Só tem 450 ou 500 na visita. Esperando lá. É, mas é, cara, é porque ali... Por exemplo, o Elder falou um negócio legal. Também é bom. O Elder falou, pô, eu estou enchendo o carrinho de transmissão. Bom transmissão. Por quê? Energia elétrica, o preço ele é majorado com inflação. Então, se a transmissão quando você está dando 10 ao ano, vai ser 10 ao ano mais inflação. Entendeu? Vamos embora. Vamos embora. É legal, tá? Claro que é um papel que não anda, né? Vai ficar de ladinho, mas paga um puta de um yield, né? A gente está falando há algum tempo já aqui de transmissão. E só vai. Hoje lá em cima, hein? Vai que é uma beleza. Eu tenho 11 quilos de transmissão e está dando 10 ao ano. Uma maravilha. Abriu bem. Aqui, eu ganho 2 mil reais por mês só de transmissão paulista. 2 mil e poucos reais por mês. Que beleza, hein? Só de... Transmissão paulista paga o... A cachaça. Ele puxou o gráfico histórico dela aí. Deve ter desde 2 mil e... Aqui é gráfico. Esse aí está gráfico. De quanto? De 5? Não, de dia. Era para funcionar o Menas. Aí, ó. Pronto. O Menas era para funcionar aqui. Olha lá. Que loucura. Cara, que loucura. Só vai. Só vai. Desde 99 aqui, né? Muito tempo também. É, muito tempo. É, dá para perceber que ela também lateraliza, né, galera? Sim, bastante tempo de lado. É, fica também. É um dia ali que caiu. Aqui, ó. Aqui ficou 4 anos de lado. Não me lembro da Coteminas, cara. Desculpa. Coteminas ficou parado todo o tempo que eu fiquei com ela. Olha aqui, ó. Meio ano. Nossa. Aqui foram... 3, 2 anos e meio de lá. Só quantas primaveras, um monte. Meu Deus. Nossa. Mas agora, cara... Tá ganhando yield, entendeu? Nós pegamos ali, ó. Março lá. Pô, e a gente aqui, ó. Nessa LTA aqui, a gente comentou com a turma para comprar. É, a gente estava aqui um milho para valer. É. Tá subindo, tá indo. Mas eu acho que além desse papelzinho, tem outros também. Assim que vale a pena. Estou numa tendência bem bonita de alta. Bem bonita de alta. Tem bastante também. Transmissão. Agora, transmissão. Vamos ver quanto é que está pagando a transmissão. Ou quanto é que está pagando de yield aqui. Vamos ver. Quanto é que está agora? Estava 10. Estava 10. Olha aqui, ó. Estava 10. Vou ter que estar o yield da transmissão agora. É, estava 10 quando a gente chamou aquela outra vez, né? Vamos ver aqui. Está 9,79 ainda. Caramba, está muito bom ainda. Está 9,79 o yield da transmissão. Cara, puta negócio para fazer renda. Você compra 10 ao ano. Claro, claro, que se o consumo das famílias diminui, se o Brasil empobrece, as pessoas usam menos energia elétrica. E esse yield pode cair. Mas, nesse nível aí está ganhando 10 ao ano, né? Vamos torcer que o Brasil empobrece. O legal é que dá para juntar a análise fundamentalista com a técnica, né? Porque você está numa LTA, está fácil de ver o stop também, para quem olha a técnica. E o fundamentalista. A técnica geralmente vem primeiro, né? Em relação ao fundamentalista. Vale a pena juntar as duas, né? Só que falando que o Banrisul está de graça, melhor porque é nosso, né? O Banrisul primeiro que é melhor porque é nosso. Do meu ponto de vista, o setor financeiro pode... Tem esse slogan? Antigamente o slogan do Banrisul era melhor porque é nosso. No tempo que eu trabalhei no Banrisul, o slogan era melhor porque é nosso. Eu acho que o setor financeiro está bom, tá? Todos. Porra, a PNC, cara, do tempo que existia a PNC ainda tem PNC no Banrisul. 5,21 de yield. Para banco, tá bom. Porra, muito bom, muito bom. Ó, Itaúsa, Bradesco. Ó, Bradesco deu aquele ombro, cabeça a ombro que eu falei sempre aí. Fiquei gritando, gritando e foi. Ô, Bradesco, Itaúsa. Cara, Sambi tá bom. O Banco do Brasil está 4,83. Tá parecido, o Banco do Brasil, o Banrisul. Assim, o prêmio é meio parecidão, né? Agora... Dois copé ou polêmico? É, é. Eu tenho o Banco do Brasil um monte, né, cara? O Banrisul eu não tenho, mas o Banco do Brasil eu tenho. Ah, estamos ali, estamos ali sofrendo. Estamos ali sofrendo o Banco do Brasil. Pelo menos até com uma cara que daqui não cai, né? Mas eu tenho o Banco do Brasil, eu acho que o yield é bom, yield de 5. De novo, eles têm dinheiro para voltar como lucro, que os caras projetaram prejuízos com a pandemia. Tem dinheiro no caixa projetado mais do que teve de prejuízo com a pandemia. Então, uma hora volta isso aí, o balanço melhora e esse trem sobe. Mas, tecnicamente, está de lado aí, né? Dá uma olhada em Sambi. Para a galera aí que não está acostumada a ver Sambi, né? Sambi foi um dos que mais rodou bem na pandemia, né? É, então, assim, Sambi está um daqueles meus sete papéis que eu trouxe aqui para trabalhar na semana, tá? Se passar ali, para mim, vai lá no topo. Cara, Santander tem um gestor do Santander, o presidente Santander, é um cara fera, né? O cara já pilotou outro tipo de empresa e o cara é um gestor parrudo, assim, tipo, o cara é bom, profi, né? O carecão lá, como é o nome do careca do Santander lá? Facil, puta, travei. Segunda-feira está difícil, mas é um puta de um gestor, tá? E já tocou bastante empresa grande pelo Brasil e tal, o cara massa, cara massa, né? Então, conheceu ele, né? Conheci ele, Sérgio Real. Sérgio Real. Pega aí a carreira do Sérgio Real para te ver o que ele já fez. Já fez coisa boa. É que se ouve no Brasil, né? Se ouve no Brasil. Cara, pessoal, Lupatex isso aqui. Cara, pessoal, agora eu vou dar um chilique aqui. Parem de usar drogas. O crime e o uso de drogas não compensam, tá? Isso aqui é drogas, drogas. Se a empresa está falida, ah, mas vai recuperar. Cara, olhe bem. Olhe bem. Quantas... Nunca foi 4 mil reais e eles foram, né, implitando, 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 implitando. Até isso aqui os caras tentam fazer os GameStop no Brasil, mas, cara, não entre nessa, gente. Não entre, não entre. Você, assim, você aí, pequeno investidor que está começando, dá um tesão danado. Dá um tesão danado entrar nesse tipo de coisa aqui, tá? Isso aqui é o maior cemitério de malandro que existe, esse tipo de coisa aqui, tá? E a turma, a turma adora pegar otário com esse tipo de coisa aqui. Então... O tal do colzinho? É, o colzinho. Aí pega um influencer da vida aí, não sei se foi o influencer que chamou isso, mas o cara faz o quê? Ele compra um papel sem liquidez e daí ele é um influencer, ele chama, compra no papel, levanta o papel e enterra na cara de vocês, tá? Ah, não sei se é o caso disso, vamos ver se é pessoa física ou pessoa jurídica comprando esse negócio aqui. O time straight. Você está falando do Sérgio Real aí, Júlio, só para quando você acha, ele foi CEO da Seara. Da Seara. Também, ah, foi CEO também da Marfrig, daí membro do conselho. Olha aqui por que que eu sei que vai dar errado, cara, por que que eu sei que vai dar errado esse negócio aqui da Lupatec? Quem são os maiores compradores do dia? Pessoa física? Fia, né? Pessoa física. Cara, isso aqui é o maior sinal de que vai dar merda. Vão enterrar na cara das pessoas, enquanto que os gringos estão enterrando na cara dos caras. Meu, vai dar zebra certa isso aqui. A Bradesco e o J.P. Morgan e o UBS. É, o UBS e o Agro agora é só institucional, nem tem pessoa física lá. Então, institucional vendendo, pessoa física comprando. Qual é a chance disso aqui dar certo? Cara, os caras estão tentando meter, assim, eu nem sei quem é que puxou isso aqui, né? Mas, cara, é complicado entrar nesses... O que acontece? Que nem a turma quando perguntou, o game stop aí, eu entro, não entro e tal. Eu digo, cara, pode ser que suba mais dois, três dias, mas vão enfiar na cara de alguém isso aqui. E não vão avisar, né? E não vão avisar, tá? Então, puta, é assim... Porque o cara que chama a compra, ele nunca vem dizer que é venda, cara. É. Nunca. E a chance de você ganhar dinheiro com isso aqui no tempo, se você entrar em todas essas aqui no tempo, você vai sempre perder dinheiro. Você sempre vai entrar atrasado. Ó, pra dar um paletão aqui pra devolver pra três reais é muito fácil, entendeu? É uma hora. Não, uma hora não. Vinte minutos faz. E o valor financeiro é quanto ali embaixo também, não deve ser muito também, né? Porque é, tem financeiro, ó. Isso aí também... Quarenta milhões, né? É até que é bastante. Cinquenta milhões de reais de volume. Chamou bastante. É, cinquenta reais de volume. É que a segunda-feira é o dia, né? O cara quer resolver a vida na segunda, né, cara? Mas imagina que esse papel aqui tinha, ó que que tinha de volume. Cara, não tinha nada de volume. Não tinha nada. Ali que foi o... Ótimo. Nem devo pegar o volume. Não dava, não dava. Ali atrás tinha umas coisinhas. Vamos tentar aqui, ó. Então, eu sou sempre contra entrar nesses negócios. Toda vez que alguém me pergunta, eu digo que sou contra. Acho que ali a média é um milhão e duzentos. Tá negociando cinquenta milhões, né? Ó. Isso aí é o volume real. Aonde tá a média? Lá, lá, ali o volume financeiro é um, um, duzentos e alguma coisa, sabe, naquilo ali? Não. Ah, não. Um milhão. É, pode ser. Ó, mas vamos dizer aqui, ó. Normalmente um milhão. É um milhão e cem. Acho que a média era um milhão e cem. Milhão e pouco. E agora tá fazendo cinquenta milhões. Tipo. Ah, pode ser que a empresa seja vendida? Pode, pode ser que, pode ser muitas coisas, né? Ou pode ser algum influencer tentando levantar o papel. Então, eu normalmente fico fora dessas brincadeiras. Tá? Normalmente não gosto e não gosto nem de incentivar as pessoas a entrarem nessas brincadeiras aqui, que normalmente dá muito errado, né? Ah, olha a história da GameStop. Vamos ver o GameStop. Ah, olha. É legal que o Juliano não responde a galera, mas só tem quinhentas mensagens abertas, sabe? É, o meu WhatsApp é meio tenso. Então, não se sinta ofendido se chamar ele antes de mandar ele. Olha que loucura. Mas estão resistindo no GameStop, né? Não, os caras estão tentando levantar o papel de verdade. Mas imagina o seguinte, ó. Deu esse tiraço, até quatro... Alguém comprou essa merda por 480 reais, cara. Dólares, né? Dólares. Daí voltou pra 40. O cara perdeu 90% do dinheiro. Daí, beleza. Agora tentaram subir de novo o papel. Não conseguiram de novo. E esse negócio não vai conseguir levantar, porque a empresa não dá lucro. A empresa tá quebrada. Tipo, é locadora de game no loja física. Qual que é a chance da ser? Entendeu? Então, cara, complicado, né? Então, eu normalmente sugiro que você fique de fora desse tipo de coisa aqui, tá? Teve MMX também? Não, MMX foi porque... Não é que tentaram, é que eu tava pra sair da recuperação judicial. E daí eles pediram autorização pra voltar com uma mina lá, então... Entendi. Aí deu essa levantada, mas o papel depois parou, né? É. Tudo bem, não. Pelo menos se sustentou aqui em cima, hein? O Aikizão tá voltando, hein? Saiu de 1,60 e conseguiu levantar a bolsa. Mas bota desde 2008 que abriu o capital, isso aí, né? Caiu 99%. Cara, e esse papel aí... Tipo, os caras foram implitando, né? Mas dá o papel, valeu 1.000, implita, 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 implita. E agora tá começando a subir de novo. É, isso aqui, meu, é dinheiro de pinga, tá? Ali, ó, o Marcos Azevedo falou, dinheiro de pinga. É isso aí. Dinheiro da pinga, tu pensa, se eu perder tudo, pelo menos eu não enchi a cara. Ah, eu encho a cara esse final de semana ou compro o Lupa Tech? É, compro o Lupa Tech, porque daí... Mais saudável. Mais saudável. Faz os dois. Não sei se é mais saudável que o Lupa Tech, o cara fica nervoso aí. É, exatamente. Então, cara, dinheiro de pinga, tá? Bota o dinheirinho da pinga, mas não bota o dinheiro sério. Porque a gente já viu aqui o pessoal quebrar feio aqui, né? Que cliente nosso. Porque o cara quer entrar, porque ele tem um amigo que deu a diquinha quente. A gente teve um amigo que quebrou, perdeu milhões, cara, milhão e pouco de reais, que era o dinheiro que ele tinha na agrenco. Aham, assageiroso. Cara, o cara meteu um milhão e meio de reais em agrenco, porque não sei quem falou. Não, tem um amigo... Que é de dentro da agrenco. Que é de dentro da agrenco. Ele disse que não vai falir. Vai ter RJ, vai dar tudo certo. Botou um milhão e meio, no dia que saiu a notícia foi a zero. Pã! Zero. Travou a negociação. Travou a negociação zero. Zero. Tipo o OGX, cara... Ele deve estar no spoiler lá pra ver se tem agrenha ainda. Nem tem agrenha ainda. Eu acho que não tem mais. Ele deve ter virado outra coisa também. Não, acho que... Eu lembro que travou, Leandro. Eu lembro até do dia que travou. É. Nem tem mais. Nem tem mais essa cocairinha. Então, é isso aí. E a grenco é daqui de CEDA aí, né? Exatamente. Não, mas aí acontece. Coloquei mil, virou 18. Beleza, acontece, mas... Porrada. Botou mil, fez 18. Beleza. Não bota mais que mil. Bota mil. Bota dois mil, sei lá. Tipo opção, né, cara? É dinheiro da pinga, é opção. É opçãozinha. Bota ali, né? Sem sangue, tradando até, cara. Ali, ó. Coloquei a 1,70 e vendia 3,50. Olha... É por isso que não entrega os negócios pra nós, né, cara? O cara, porra, tá louco. Fica tradando aí. Fica tradando aí e daí não acontece. Mas assim, cara... Vontade de fazer um shortzinho aqui em lupa só porque os players aqui... Pessoa física na compra forte em lupa tech. Isso aqui, pessoal, é bem legal de ver, tá? Pra quem tem o Profit Pro, quem é nosso cliente pode ter o Profit Pro. De graça, né? De graça. Por seis meses. Então, uma coisa que a gente olha muito é esse Price Action aqui. Tipo, assim... Quem que tá comprando, entendeu? Né, análise... Tape Reading aqui, quase, de papel, né? Ó... Cara, quando pessoa física tá na compra de alguma coisa, normalmente você deveria tá ao contrário. Tá? Então, cara, a gente tem aqui, ó. Pessoa física. Aqui não é só pessoa física, mas é muita pessoa física. Pessoa física, pessoa física, pessoa física, comprador. O BTG é um pouco pessoa física também, mas é menos pessoa física. Pô, do lado de cá a gente tem UBS, Terra, que opera bastante pessoa jurídica. Socopa, pessoa jurídica. Aqui o Necton é pessoa física, né? Tá na venda, é o contrário. Bradesco, pessoa jurídica. Ágora, só tem institucional também. Então, cara, essa briga aqui tá pessoa física contra jurídica. Eu, normalmente, prefiro ficar do lado das PJ, tá? É difícil eu gostar de ficar do lado das pessoas físicas. É. Não que o jurídico seja malvadão, é que os caras... É. Enfim, geralmente é fundo, é dinheiro de fundo, é institucional. É, e o cara tá ali, é um profissional que tá analisando. Não é um profissional, um time de profissional que tá analisando, então... Ó, e... Então, cara, assim, não vai nessa, tá? Isso aqui, alguém se tentando levantar o papel pra entregar na cara de vocês. Não vai nessa. Ó, o Thiago, ex-trader, Renda Variável Brasil, tá ali falando, cara... Tiagão, não vai nessa não, Tiagão. Vai tomar na cara. Retornos lá vai, 700 por cima. É, tipo, puta, cara, não entrem nessa do Thiago aí, tá? Não entrem nessa. Não tem como prever isso, os caras vão tentar levantar e entregar na cara de vocês. É muito, muito foda, tá? É muito ruim. Pessoal falando de Mosaico, eu tenho Mosaico, né? Comprei, Mose 3. Vou pegar o outro. Eu tenho 3, Mosaico. Tá travando aqui, Estão. Tenho Mosaico. Tô tomando uma chapuletada igual a de vocês. Saiu a 18 o papel, né? No IPO. É, saiu a 18. Deu uma pancada. Tá 20. Tá 20. Tô perdendo uma grana, tenho 5kg. Mas eu gosto da tese do papel, tá? Então, gosto da tese de Mosaico. Tem um pouquinho ali. Empresa, cara, é a nossa tech, né? Tem um pouquinho de tech Brasil. Né? Tem um pouquinho de tech Brasil. Pessoal não comentou lá ainda, não. Mas a própria, outro papelzinho, a B3 também, que já tá, tipo banco, né? Parado, parado. Eu comprei isso aqui muito por indicação da nossa turma de análise do nosso fundo, tá? Daí comprei Mosaico. Assim, porque não tem muito gráfico pra olhar, balanço também. Novo. Novo é, assim, é uma dica de quem estudou melhor o papel, tá? Bom prazo. O pessoal tá... Bastante gente tem Magalu, né, cara? Como lembra? Magalu indo pra baixo. Magalu o que acontece? Indo pra baixo. É. Enquanto eu não mudar isso aí, how's the case? É que isso aqui a gente fala há algum tempo. Já pra baixo. Eu tenho, né? Assim, comprei lá no... Comprei a 100 pila. Vou carregar e vamos ver se o seu stop, se o seu não stop, o que eu faço. O que acontece é que Magalu tem um preço-lucro muito, muito esticadão, né, cara? Muito esticadão. E os caras estavam esperando que o Brasil recuperasse e eles continuassem lucrando cada vez mais. Mas, assim, tecnicamente tá indo pro vinagre. É, tá vindo. É, morro abaixo. É. Aí, pô, o cara quer ouvir uma coisa que faz sentido. Cara, não tem como dizer que é o contrário, né? Ah, meu, cara. Tem que esperar fazer alguma reversão. Amazon brasileira aí, galera, fala. Peraí que eu vejo, ó. Eu vou adicionar aqui um nível de 25. Só pra ver se vai aplicar. Ok. É isso aí. Ó, o que eu acho que vai conseguir o Magalu? Magalu, e daí eu vou estopar se perder esse valor, tá? Cadê o 20? Vai voltar lá num 16 e pouco. 16 pila. Ó, Magalu vai voltar num 16 pila, eu acho, tá? Como é um papel de tech, assim, é uma techzinha brasileira aí, né, tá? Eu vou carregar. Eu vou deixar na minha carteira, eu vou carregar no tempo. Mas essa formação aqui, ó, de uma formação harmônica de 25%, 50. Eu acho que vai cair ali até uns 16 pila, eu vou ficar com papel. Se perder o 16, eu valho. É que esse topo arredondado, aquela distribuição, né, cara? É um topo arredondado pra ir dar uma enfiada. É, vai vir no 16 pila esse troço, né? Foi assim. O lugar certo, tecnicamente, pra ter estopado era aqui, mas eu sou mais de carregar papel do que foi estopando. Era pra ter estopado no 22 ali, ó. A perda ali, né? É, perdeu o 22 junto com a média de 200 aqui, ó. O galera viu, porque o IFR depois também caiu, veio, né? É, vai voltar lá no... Veio junto com a força vendedora, caindo e com força vendedora. É. E aqui, puta, o preço-lucro da Magalu, cara, se você olhar aqui, ó, PL de Magalu tá quanto, ó. Deve tá esse de cadastro, o Magalu aqui. Sempre foi, né? 328 vezes o lucro. Pensei que ia estar até uns 400 já. Vem ter os bisnetos, vamos. E o de 0 a 25, tá? Dureza. Né? Tá. Tá dureza, tá? Então, puta, muitas vezes o lucro tá... tá muito esticado, né? Cara, é muito, muito complicado. Mesma coisa, os caras estão batendo em WEG também, porque WEG tá bem esticada também, né, cara? Olha quantas vezes o lucro tá a WEG. Olha lá. 64 vezes o lucro. A WEG ainda tá de boa, 64 vezes o lucro. Tá na média dela. Não é 300. Não é 300 vezes o lucro, né? Pediram ali B3 e Bpac. Ó. Aqui, a B3, ela vai... Ela vai splitar, tá? Opa, 3. É. Depois a gente vê. É, WEG não vai cair muito isso aí, não vai cair muito isso aí, eu acho, tá? O WEG, cara... Os gringos adoram WEG. É, ó. Agora, se você tem WEG aí e quer fazer um... Um... Um swing... Um swing... Um swingando, swingando... Aí, se perdeu 69 ali... É. 69 perdeu... Dá uma estopadinha e volta se... A hora que fizer um negócio pra voltar, ou do 69 pra cima, né? Tá fácil de ver ali, ó. Tá pertinho da linha de suporte. Tá na cima da média móvel, eu acho que é de 200 que tu botou ali. Sei lá. E você que não tem magalu lá nos 16, se parar de cair nos 16... Cara, fique de olho. Vai sem pressa. Pode ser um negócio legal pra comprar, tá? Ah... Qual papelzinho mais, galera, que é olhar? Tinha um falado antes do NCH. NCH é um papel que eu tenho bastante. Só vai. Só vai. Devagar e sempre, ó. NCH só vai. Eu vendi um pouco semana passada. Eu tinha 9 mil. 9 mil ações. 9 mil cotas da NCH. Mas eu subscrevi na oferta... Na oferta eu subscrevi 5.500. Então, pra não ficar muito pesado nela, eu já ia vender 3 mil. Daí eu vou ter 6 que tá aqui, mais as 5.500 que eu subscrevi. Eu vou ter lá 11 mil cotas. Vou aumentar a minha posição de NCH. Por que que sobe a NCH? Porque eles têm uma carteira de CRI que paga IGP-M mais 1. Então, IGP-M mais 1 dá um yield bizarro pro... É IGP-M mais 12 ao ano. Então, cara, isso aqui é um papel que vai dar IGP-M mais 12 pra vocês ao ano. Cara, o que que eu quero mais da minha vida do que IGP-M mais 12 em cima do meu dinheiro? Então, cara, eu vou ter, ó. Eu vou ter 1 milhão e 100 mil reais disso aqui. Aí, IGP-M mais 12. Quer dizer que eu vou ganhar 120 mil por ano, 130 mil por ano de juros do NCH. Cara, eu tenho 10 mil por mês de juros do NCH. Pronto, acabou. Estou aposentado. De novo, só lembrando. Não sei quanto é, mas vai pagar agora um aluguel, um dividendo, né? Porque mês passado caiu em final de semana, né? Ele não distribuiu o NCH mês passado porque caiu no final de semana. Então, vai acumular esse mês e mês passado. Dia 31. Exatamente. Então, vai dar mais uma... O teu óculos. O Marcos disse que entrou por indicação de vocês. Eu sou o preço gestor, também. Eu comprei a novela. É, mas, cara, a gente faz a lição de casa, a gente estuda. É fundo de papel. Os CRIs, né? Que o João estava falando sobre a atualização, sobre a rentabilidade, sobre a inflação. É bom, é bom o papel. A minha maior posição hoje é NCH. Olha só, quem diria. Na física, né? É que assim, nós estamos ficando velhos, começa a ter barba branca, o cara começa a querer ter renda, né? É, renda. Não dá mais para fazer o... O cara começa a pensar em ter renda. Mas eu dou umas brincadinhas, umas brincadinhas assim, também de curto prazo, de vez em quando eu brinco. De quando está certo. Uma vez ou outra, né? Pets, Pets eu tenho. Pets também é uma posição do nosso fundo. A gente acha que é um... Como diz o Betinho, nosso gestor, é um trading secular. A dureza é que perdeu aqui um... Perdeu um canal de alta. Está se segurando aqui nesse... Nesse suporte. O que acontece? O que é legal esse suporte aqui? Era uma resistência que virou suporte ali do técnico, né, Cat? Uma resistência, subiu, virou suporte. É bom ponto para comprar. Né? Então, é um bom pontinho para comprar. Cara, mas o... Sabe o que que... Estopa aqui embaixo, compra aqui e estopa aqui embaixo. Na minha avaliação fundamentalista do papel, eu olho para o Vacaria. Vacaria, solteiro, não vai casar. Volátil. Volátil. Vai ter uma namorada com um cachorro. Ele vai ter uma namorada com dois cachorros, três cachorros, quatro cachorros, né? Acabou. Acabou. Tipo, é o Vacaria. É o meu trade. Então, é o Vacaria. Poxa, vai ter Vacaria. Pets. Não. Então, cara, acho que é uma boa oportunidade. É, isso aqui, o nosso fundo, o Longbizest tem pets. A gente acredita que é uma empresa que pode consolidar o mercado de pet shops, entendeu? Essa é a ideia dos nossos gestores do fundo. E eu comprei baseado na ideia deles também. Porque a ideia é justamente que as pessoas têm menos filhos, mais cachorros, tratam os cachorros melhor. é um negócio que tem muita margem, as pessoas não pensam na hora de gastar dinheiro com seus pets direito. E é muito pouco consolidado o mercado de pet shops. Então, esse aqui é o first mover. O first mover no mercado de consolidação de pet shops é a pets. Então, pode ser um papel legal de entrar. Resumiu bem. Tem um mercadão gigantesco para você. Pessoal, de novo, eu vou quicar o Tiago. O Tiago quer tentar levantar. é o tipo que o cara está tentando fazer a pump and dump. Ele está tentando incentivar pessoas em lives a entrar nesse papel merda. Nesse papel merda para fazer vocês perder dinheiro. Então, eu vou quicar ele, tá bom? Só assim, por quê? Porque o brother está tentando fazer pump and dump com vocês. Ele deveria ser preso por fazer isso, tá? Você não deve fazer esse negócio. Só pelo nome já é picaretagem, né? Tiago X Trader foi quicado. Você exclui o comentário dele, como é que o Kiko é ele? Tem que mandar ele embora. Ban, dá um ban, ban. Silenciar o usuário. Pronto, silenciei o Tiago X Trader. A live é minha, eu faço o que eu quero. Minha live, minhas regras. Qual papelzinho mais? Depois de meu corpo, minhas regras, minha live, minhas regras. Ferbasa, Ferbasa é um papel que eu não acompanho. Eu tenho alguns amigos que acompanham e gostam muito dela. eu tenho poucas informações de Ferbasa. Ah, mas ele também tem pouca liquidez também. Tem pouca liquidez, né? Não, vamos ver a quatro. Tá, melhorou, melhorou. Olha ali, puta, olha o gráfico antigo nosso lá. Ali, encaixotou. Cara, quando sai de caixote assim, quando lateraliza, ou afunda, ou porra. caralho, caralho, tá lindo, tá lindo, né? É, mas assim, eu não conheço a empresa, infelizmente, teria que estudar ela. E eu ando com pouco tempo pra estudar também. Empresa do que que é, ou é? Ó, gente, Ferbasa ainda vai dobrar de preço que está hoje, vai ser igual ao NIP6, preço do FESI, FESI, 75% decolando, crise de energia na África do Sul, em Mongólia, fechando as plantas na Europa, falta produto lá. O que que Ferbasa faz? Conta pra nós aí, o Ricardo Andréotti, eu não conheço o papel, vamos ver aqui, ó, Ferbasa. O que que a Ferbasa faz? Ó, metalúrgica? Mineração, metalurgia, eólica. Tudo pouco. É assim, minério borrando, o cara tem mineração, faz metal, deve vender, deve, deve, deve fazer o próprio metal. Atuação. Tirado florestal, mineração. 50 anos de empresa. Legal. Só olhando na economática, qual é a atividade que ela bota lá. Ela faz tudo pouco. Olha aqui, tem de FESI aqui, ó. aqui no Brasil já tem bastante empresas, imagina sozinhos, tem milhares, sete mil empresas, né? tem que começar a lucrar mais pra valer isso aqui, porque tá 40, 50 vezes lucro, né? Tá começando a virar uma WEG da vida, né? dívida nilge de 2, EVBIT, legal, 10, 15 é bom, então tá muito longe. Tem um ROIC bom, de 12, é uma empresa bem rentável, né? Pouco endividada. É, legal. Só que lucros, é, então, sim, lucros caíntes. um papel que normalmente eu não escolheria pra comprar. Deve ter a turma que tá por dentro, deve tá vendo alguma... Ela falou, exporta ferro, silício e cromo, 100% receita de dólar. É, quem tem que acompanhar mais por dentro, mais próximo. Deve ter alguém mais por dentro que tá vendo uma melhora nos lucros, né? Ou seja, exportação, né? Um pouco daquele call que eu falei no início da live, né? O que acontece? Dado que a gente... Que pode acontecer o cenário A, que eu contei no início da live, esse tipo de empresa é boa pra se defender, tá? Por quê? Porque exporta, né? Se a inflação subir lá fora, e os juros subiram lá fora, o dólar vai subir mais ainda no Brasil. Então, você ter empresas que exportam é muito bom pra você. Então, tá aí, tipo de empresa boa pra você ter, caso o dólar suba muito. E falar de dólar, o Banco Central tá bem de boa, né? Mas é preciso estudar, tá? Não conheço bem. O Banco Central tá nem fazendo intervenção pra segurar a moeda. Tá bem de boa. Tá aceitando o Banco Central. Tá aceitando. A moeda passa de 5,80. Sim, tá aceitando, o Banco Central tá aceitando essa oscilação. Pode continuar subindo. Cogna vale a pena, pô. Isso. Ah, eu tenho essa bosta também? Isso. Cogna sai o balanço. Sim. Amanhã, amanhã, os caras... Se não mudarem de novo. Então, o papel deu uma... Eu acompanho, porque eu tenho também, opa... fica aí nos últimos dias aí, os caras atrasaram o balanço. geralmente, quando atrasa o balanço... Os caras adoram... Nunca vi uma empresa que adora tanto atrasar o balanço, que nem a COVID. Impressionante. Impressionante mesmo. É que é o seguinte, ó, essas empresas, elas eram bem lucrativas, quer dizer, mais ou menos bem lucrativas, na época das aulas presenciais. Fier, né? Com as aulas online, deu uma ferrada em muitas delas. E muita gente menor apareceu. Muitas faculdades menores começaram a aparecer. E essa turma aqui começou a se ferrar. Enquanto o COVIDão está aí e não tem aula presencial, essa turma aqui se ferra muito. É muito ruim para eles. Cara, e sair do presencial para ir para o online, não é todo professor que é bom de sala de aula é bom online. Isso aqui é foda. Tipo, o online é foda. Entendeu? É cognitivo, é relativos, quer ficar mais digital, focar mais na EAD, mas demora, né? Demora? Demora isso que eu tô falando. Demora? Para pegar, né, cara? É. Então, sim, isso aqui, o COVID tem que acabar para andar, tá? Na minha opinião, e assim, e os caras estão comprando coisas e estão tentando ir para o online lá. E é a aposta de muita gente grande. Tem gente grande comprando esse papel aí, apostando nessa virada, tá? Mas, cada dia que o COVID demora e que eles não entregam a plataforma online deles decente, vai indo para frente. Mas eles estão cheios de caixa, tá? Tem bastante dinheiro no caixa. Eles já falaram um a 11,50, lá, eles já falaram um botar chumbi e meio. Tem uma porrada de dinheiro no caixa e não fizeram nada com esse dinheiro, né? Esperando, né? Subiu? Estou esperando aí voltar para investir. Até tiraram o dinheiro, tiraram o investimento do marketing, que eles faziam pesado, esperando, porque não adianta fazer investimento em marketing agora. Estou tentando começar com umas soluções online, inclusive eles até viraram, a gente virou fornecedor deles para algumas coisas e tal. Estou aí, estou comprado, mas não acredito muito no curto prazo, né? Ó, BR Malls, BR Malls é outro papel que eu tenho, acredito pra caramba, só que não sobe. Por que eu acredito pra caramba? Eu falo aqui, pô, até tive um reforço, eu tive um reforço da galera da Suno, na semana passada, porque o preço do metro quadrado aqui é muito barato, cara. Você está comprando shopping em lugares muito bons, com o preço do metro quadrado de 5, 6 mil reais, 7 mil reais. Para quem trabalha com construção civil aí, sabe que você não levanta um shopping com 6 mil reais o metro. É muito difícil. O terreno, mais o prédio, a 6 mil reais o metro, cara, é impossível, né? Então é muito barato em termos de patrimônio imobiliário. Eu acho muito bom. Mas é mais pro longo prazo. É outra aposta de longo prazo. De longo prazo. Você não vai andar agora, né? A gente está no Covid. Se tu quer ser mais, mais, mais conservador, compra em Guatemi. E Guatemi, o metro quadrado é melhor ainda. Cara, Guatemi está nos metros quadrados mais caros do Brasil, ou seja, você está comprando imóvel bem barato e assim que passar a pandemia, vai valer dinheiro também. Agora, a questão é quando vai passar? Vai ser em 3 meses, vai ser em 6 anos, né? Então, esse é o problema. Exatamente. E é legal que o Marcos do ZV está falando ali, pô, comprei Cogna na indicação do influencer, né? E acabei me dando mal. E é isso aí. E é o que acontece. Mas é que, tinha muita expectativa do IPO da Vassa, né? Que eles estão nos Estados Unidos. Também entrou mais grana no caixa, né? É, eu comprei depois da crise, porque eu achei que tinham batido demais no papel e eu pensei que a crise ia durar menos tempo. Eu não treino, é muito difícil treinar. Eu compro e carrego, né? Comprei barato, mas ficou mais barato. É assim. E aí, essa é a merda. O que eu fico com pena é porque alguém comprou nesse preço aqui, ó. Alguém comprou 9. Foi o caso do Marcos ali. Alguém comprou 8. E se o cara ainda só comprou um papel? Ele comprou um... o Marcos falou até meio bravo, ele falou que eu comprei 9 de 80. É isso, entendeu? É isso. Exatamente, imagina o seguinte, ó. Essa imagem aqui, ó. Por isso que eu digo o seguinte, ó. Cara, ah, vai dar errado o trade do Lupa Tech ali que a galera quer saber? Não sei. Mas, ó, isso aqui é... Ó, quando eu tava aqui, todo mundo pensava, meu Deus, cara, que coisa linda. Vamos comprar Cogna. Cogna é... vai subir a 300. Cogna é mil. Cogna é não sei o quê, né? Cara, não quer dizer, velho. Assim, é perigoso. depois de ter dado uma puxada dessa, é bem perigoso, entendeu? Então, a galera... A velha compra de curto prazo vira de longo, né? Exatamente. Ele ia treinar e virei investidor, né? Exatamente. Entendeu? É. Então, quem tem Cogna fazer preço médio, depende do tamanho da tua posição, se ela é 2% da tua carteira que vai pra 4, tudo bem. Agora, se ela já é 10% da tua carteira e vai pra 20, eu não faria. Né? É. É porque na verdade o que vale é o teu PL e a tua carteira. Pensa nisso. O pessoal tá só puxando os papéis que eu tenho e tô brabo, né? Assim, dois papéis que eu mais tô perdendo dinheiro é o Cogna e o WIS. O WIS é outra que tô tomando um laço. Né? De novo. Tá lá. O meu preço médio nem eu acho que nem é tanto 10% com 24% porque tem a época de XP e tal, mas tudo bem. É porque eu comprei na... Eu comprei na... Durante a crise a gente tava na XP e eu saí da XP e fui pro BTG. Então, eu tive que vender na XP e comprar no BTG porque eu não consegui portar devido a nossa confusão com a XP. Então, o meu preço nem é esse. É, mas é um pouquinho tipo 8,70 mais ou menos é o meu preço. Tô tomando uma lambada boa. Essa aqui é outra empresa que era bem lucrativa, os caras fizeram treta no balanço. Perdeu a chance de brilhar. Perdeu a chance de brilhar. Cara, o que eu falo? É igual o Cinepar. Perderam a chance de brilhar. Perderam a chance de brilhar. O controlador é estatal, né? O controlador... Não, não. A caixa tem 40%, se eu não me engano. Isso aqui, bora carregar. Bora carregar. Os dois papéis que eu mais tô perdendo dinheiro. Cogna e Wiss. Obrigado, Thomas. Thomas, ele tá querendo me deixar depressivo. Me pediu os dois. Pô, o Thiagão voltou, cara. Ô, Thiagão, cara, isso aí, da cadeia, o que você tá fazendo. Não faça isso. Não influencia na lupa. É, não faça isso. Não influencia na lupa. Ele dá golpe nos outros, começa a botar um golpe. É, cara, faz aquele negocinho assim, ó, você quer dar golpe nas pessoas, primeiro, exatamente, não se chame Thiago X-Trailer. Bota Alcides, João, Carlos, nome de, né, nome que dá confiança, né, cara. E deixa o arco. E outra, golpe, faz aquele negocinho na praça que você fica brincando com o ovinho, aquele, pá, 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 tá aqui, tá aqui, não sei o quê, pá, pá, pá. Vai ganhar mais dinheiro. Tá bom? Nisso, voltemos pro nosso Bovespa. De novo, galera, o desenho do Bovespa é esse, ó. Ali, ó. Canalzinho de baixa, nós tinha que torcer pra bater aqui, ó. O duro é que tá com cara de que não vai, ó. Pum, não foi. Pum, não foi. Pá, não foi de novo. Pum, não foi de novo. Tá afunilando. Tá afunilando ali, ó. Coloca a Petrobras aí na tela ali. E não passa. Pra galera, só dar uma olhada. só lembrando ali também, pode ser que ele tenha um gapzão lá em cima pra corrigir, ó. A Petrobras dá uma vontade de comprar umas callzinhas, né? Dá uma vontade de fazer uma fezinha. É que essa, do preço da onde ela tá, pra fechamento do gap lá atrás, vocês estão olhando aí, ó. mas assim, tinha que comprar uma opção, comprar uma call, pra daqui a dois vezes. É, porque... Bota lá a opção, Bota lá. É, tu aí no coisa puxar tudo. Só porque, só pra gente olhar aqui, só diminui o nó pra galera poder olhar. Tem opção de dois anos. Aqui, se a gente olhar aqui, pelo menos tá furilando esse canalzinho, tá galera? Então assim, se a gente puxar pra cá, tipo assim, tem isso aqui, eu tô de olho mesmo, de verdade, tô pensando pra mim, tá? É um dos meus papeizinhos pra semana. Se eu quero comprar ou não, eu vou... Eu, pra mim, tá fácil de ler a linha de suporte, ó. Risco retorno, não tá nada demais, tá? Se eu pegar aqui, ó, eu tô bem em cima. Claro, dá 9%. Não é tão dado assim, mas... É 9 contra 18. É, tem conta 18 ali, Então tu pode dar uma calibrada aqui, E aqui, ó, dá pra comprar também. Comprar uma callzinha aí, pra ver o que acontece. Porque... Fazer uma fezinha. Uma fezinha boa de fazer, Petra não é uma fezinha boa de fazer. Mas tem que comprar uma copra daqui uns dois meses. Porque, cara, não sei se não fica mais um mês aqui, ó. O que é ver, vai lá em opções, lá em cima, lá em opções. Opções. Opções de compra ali, ó. Opções de compra. Grátis. Você não sabia, casinha, tô andando treinando ou casinha? Ó. Não, isso é legal pra você acompanhar. Quer ver, volte pra baixo. Deve ter opção de 3 anos aí, 2 anos, sei lá. Ó aqui, ó. 37 dias úteis, ó, pra 21 do 5, lá pra maio. Aí, ó. Cara, que legal, não sei o que tinha isso aqui, ó. Eu sabia também. Com strike, com strike 23, 2 reais. Com strike 24, aqui, ó. 2 pila, ó. Comprar mil dessa aqui, strike 24, 25. Onde que tem um strikezinho menor? Vale mais a pena aqui, ó. Strike 23 pila. Comprar mil, 2.600 reais. Petro E229. Quer ver, olha pra baixo, só vou ver qual que é a mais longa. Mas aqui tá mais barato. É E5E? A D, ó. 19 do 4. Ah, mas aqui é um mês só. Isso aqui é... Tem que pagar um prêmiozinho e comprar essa aqui, ó. 21 do 5. É. O valor do tempo aí, ó. Petro E229. Vou comprar aqui, só pra ver. E229. Comprar 2 quilos. Abra 1 quilos. Comprar 1,83. Interessante, 3 quilos. Comprar pra ver. Deve ter uma escondição. você vai... Perfeito. Vamos lá. Vamos fazer uma fezinha. Pronto. É, e tem a dobradinha também, né? Aí é dobradinha. Rapid e pomo, né? Marco Polo. Seja o que Deus quiser. Se a Petrobras virar, vamos ganhar uma grande. Rola isso aí pra baixo pra ver qual que é mais longa. Caralho, tem opção de... Mas nem pro cara querer fazer estratégia, montar uma... Olha como o Strike 23 lá pra frente já é bem mais claro. 5,40. É o valor do tempo, né? Paga uma puta grana de valor do tempo, né? É. Tem tempo. As gregas, as gregas. As gregas, é. É, 252 dias úteis. Ó, 264 dias úteis é um ano. 470 dias úteis é um ano e meio, né? É, e se tu quiser montar, cara, uma operação, uma face... É caro que dói, né? Troço, sei lá. Legal. Estamos chegando no horário, né? Hora da boia, né? Hora da boia. Vamos lá. Então, opção... Você, quando compra a opção mais sério, tá? Eu fiz uma brincadeira aqui, tá? Quando você compra a opção mais sério, você só compra ela quando a volta baixa. Você tem que comprar opções com volatilidade baixa. Quando a volta baixa. E quando a volta alta, você tá pagando muito prêmio, né? E put é o contrário, né? Você vende put, né? Quando você... Desculpa, você compra put com vol alto, né? Que é pra você poder ganhar esse... Ou vender, ao contrário. Vender com a vol alta. Então, o... A ideia é sempre cuidar bem a volatilidade. Aqui eu fiz uma brincadeira mais técnica. Então, eu tô olhando aqui um ponto que eu acho que pode virar o papel. Só não tô comprando a mais curta agora do mês que vem porque talvez não dê tempo, né? Precisa de mais tempo pra poder o papel andar, né? Mas ficou legal o papel. É isso aí. Mas eu... Gente, você aí que não é nosso cliente já sabe. QR Code, aponta ali, abra sua conta na EQI, seja atendido aqui pelos nossos 360 assessores de investimentos. Nós temos assessores de investimentos pra todos os gostos, com todos os tipos de especialidades aqui. Do mais velho ao mais novo. Do mais velho ao mais novo. Do mais louco ao mais normal. Do mais... Do mais fundamentalista ao mais técnico. basta você conversar com o nosso pessoal de SDR, contar o que você precisa, ele vai direcionar você pra pessoa certa. O que é que a galera... É, pô, nos ajude aí, ó. Pra nós ganhar o próprio, o próximo... Parou de crescer o nosso canal do YouTube, ó. Isso aqui é 100 mil inscritos, a gente tá com 160, tem que bater 200 pra ganhar plaquinha, né? Não, acho que é um milhão agora. Será? É, é. Ih, falta muito. Tá perto, tem que comer muito feijão, então vamos, né? Mas tem que ir, galera. Curtam aí, compartilhem. Dá um like. Segue, nos segue. Redes sociais. É, nos segue. Ó, segue a gente lá no Instagram. Segue a gente nas redes sociais que a gente fica conversando com vocês durante toda a semana. Espero que vocês tenham gostado. Se liguem, C. Sexta é feriado. Se liguem, C. No, no... Ó, zona do agrião. Estamos na zona do agrião. Cuidado pra tomar decisões neste momento. Aqui é a zona do agrião. Ó. O bret está afunilando. O bret está cada vez se afunilando. Estamos na zona do agrião. E quando tem zona do agrião, o mercado escapa forte pra um lado. Pode ser pra cima, pode ser pra baixo. Fique ligado. Fique ligado. Tá bom? Tchau, tchau.